O Vince Vaughn e a Jennifer Aniston apareceram recentemente juntinhos, na tela pelo menos, na comédia, separados pelo casamento. Nós aproveitamos o encontro para ver se os dois são bons com a língua. Estrangeira, gente. Eu disse língua estrangeira. Não vão pensar bobagem. Agora eu vou te preparar para o seu trip para o Brasil, para o século. Eu vou te ensinar um português. A primeira coisa que você tem que aprender é como dizer um beijo gostoso, Brasil. A delícia, Brasil, para os meus amigos no Brasil. Você tem que aprender um português, que vai ser aquele abraço, Brasil. Um beijo gostoso, um beijo gostoso, gostoso, means delicious. Aquele abraço, Brasil, um beijo, um beijo, with kiss, gostoso, is delicious. E aí, Brasil, Brasil. Let's go. Oh, I can't. Oh, God. I just broke a sweat. Aquele abraço, Brasil. Aquele abraço, Brasil. Fantastic. Man, more português in 10 seconds. Um beijo gostoso, Brasil. Um beijo gostoso. Um beijo gostoso, Brasil. E o que é o abraço? Fantastic.